Amiga Sempre dessa maneira Seus olhos Me obrigam a ser Até o que não posso ser E eu tenho Medo, meu bem, de pensar Em me apaixonar As horas se passam Tão triste e eu sem Você Porque não se apressam E me deixam somente Amiga te ver Eu sei que o destino mudou Nossa rota, nosso amanhã Fazendo outro alguém muito antes Meu bem, ter você Amiga, me ajuda, me esquece Me deixa esquecer de ti Eu trego no peito A marca do medo E da solidão Eu sei que o tempo Não vai mudar seu modo De pensar Então dirija seu olhar De dentro do meu coração As horas se passam Tão triste e eu sem você Por que não se apressam E me deixam somente Amiga te ver Eu sei que o destino mudou Nossa rota, nosso amanhã Fazendo outro alguém muito antes Meu bem, ter você Amiga, me ajuda, me esquece Me deixa esquecer de ti Eu trego no peito Eu trego no peito Eu trego no peito A marca do medo E da solidão Eu sei que o tempo Não vai mudar seu modo De pensar Então dirija seu olhar De dentro do meu coração Amiga, me ajuda, me esquece Me deixa esquecer de ti Eu trego no peito A marca do medo E da solidão